Um verdadeiro time, uma engrenagem, ela precisa funcionar com muita força. Não adianta um time ter força por um lado e não ter força por outro. A engrenagem, se todos os dentes não funcionarem juntos, ela trava e às vezes não atinge os seus objetivos. Vem pro time! É isso mesmo. Essa é a nossa conversa na noite desta quarta-feira aqui no Diário PCD. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Diário PCD, ao canal de notícia, ao canal de informação. Nós procurando sempre estar com você às oito horas da noite, com informações, com os nossos boletins aqui no canal no YouTube, com a notícia em um minuto, também às seis horas da manhã, matérias publicadas durante todo o dia, nosso portal de notícias. Mas hoje nós vamos conversar sobre vem pro time. É isso mesmo. Esse é o convite que nós estamos fazendo na capa dessa transmissão e vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dibb Jr., sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, eu tenho sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros, ficando grisalhos, penteados pra trás, ao fundo um painel branco e eu visto uma camisa de gola polo amarela, com detalhe em azul na gola, no meu peito do lado direito bem acima, logomarca, Diário PCD, informações e notícias e do lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade. Bom pessoal, antes de a gente falar de tanta luta, de tanta batalha, de vem pro time, ah, quero lembrar, hein, o pessoal tá perguntando por que eu não tô mostrando, ah, você não mostra mais o relógio na hora, é que o braço esquerdo aqui, ó, o tal da It, né, quando vai chegando numa certa idade, quando a gente tem mais de meio século de vida, a tal da It vai atacando que, ó, pra trabalhar aqui no teclado não tá fácil não, pra levantar a mão aqui pra mostrar o relógio tá difícil, tiro a tipóia de vez em quando, tá um calor danado, mas logo eu vou começar a voltar a mostrar os meus relógios, que eu tenho um carinho muito grande por relógios, né, e logo volto a mostrar pra vocês o horário em que a gente está começando. Mas antes de mais nada, pessoal, quero dizer a vocês que nós temos um recado do Marcos Vinícius da Toriba Veículos sobre a Duster, é isso mesmo, este carro que tá no mercado há tantos anos e sempre inovando. Traz pra gente o Roland, o Marcos Vinícius com a Duster, a Renault e a Toriba Veículos. Toriba é Renault, o Marcos Vinícius está à sua disposição pra te apresentar em detalhes tudo aquilo que a Duster tem pra você e pra sua família. Hoje eu estou aqui pra apresentar pra vocês a Duster versão Iconic 1.6 câmbio CVT, um carro bem completo, direção elétrica com regulagem de altura de profundidade, multimídia que não precisa de cabo pra fazer o pareamento, ar-condicionado digital, carregamento do celular por indução, chave cartão de presença, você não precisa tirar do bolso ou da bolsa pra dar partida no carro, ele já abre dando boas-vindas quando você acessa o carro. Banco de couro de série, com apoio de braço e porta-objetos, seis airbags na parte de segurança e amplo espaço interno, além de um porta-malas de 475 litros. É só você falar com o Marcos Vinícius, agendar o seu test drive e vir conhecer o seu novo carro na Toriba Veículos. Grande abraço ao Marcos Vinícius, à Deise, a toda a equipe da Toriba Veículos. Olha, estava conversando com a equipe da Toriba Veículos, tem novidade em outubro que você vai ficar assim, espera um pouquinho que tem muita novidade chegando em outubro da Renault. É isso mesmo, fica ligadinho aí. Pessoal, vamos lá, vamos voltar a falar do Vem Pro Team, a capa que o Roland produziu aí e o nosso apelo, nós precisamos de todos vocês. Eu já disse aqui por várias vezes, e não tenho vergonha de repetir, que eu sou uma pessoa que costumo pedir. Eu não tenho vergonha de pedir. Eu acho que quem tem que ter vergonha é aquele que rouba e não consegue carregar. É aquele que te engana, é aquele que vende ilusão, aquele que golpeia as pessoas com deficiência. Talvez por eu ter alguma postura que eu adotei desde o início da minha carreira, eu completei 32 anos no jornalismo voltado para a pessoa com deficiência. São longos 32 anos, onde, por onde eu passei, deixei portas abertas, porque eu trabalhei com seriedade, com responsabilidade, e com isso eu conquistei credibilidade. Não precisei enganar ninguém. Tenho muito orgulho de tudo que eu fiz. Mas, muitas das vezes, eu pedi, assim como hoje eu peço, para vocês que nos acompanham. Nós estamos aí vivendo um momento muito importante, sabe? O Diário PCD, ao lado da ANA PCD, a Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, que nós precisamos criar, para a gente levar em frente as batalhas pelo segmento das pessoas com deficiência, nós temos que pedir. Porque você que está do outro lado, muitas das vezes você não sabe como ajudar. Você está nos assistindo, e de você estar nos assistindo, você já ajuda demais. Mas se você não souber aquilo que você pode nos ajudar mais, talvez fique difícil para você. E por isso que nós estamos convidando a você a vir para o time. Nós estamos já nos preparando, já fazendo todos os preparativos, para estar na Reatec, que vai acontecer em novembro, dos dias 20 a 23 de novembro, em São Paulo. Se você entrar no site da Reatec, para você fazer o seu credenciamento gratuito, você vai ver lá o Diário PCD como órgão de mídia oficial. Você vai encontrar a ANA PCD ao lado das principais instituições do Brasil de apoio ao evento. Então nós estamos vivendo um momento muito legal. A nossa estada em Brasília, participar de audiência pública para manter os direitos das pessoas com deficiência, ser citados por senadores em função da nossa batalha, isso é muito importante. Mas aí eu quero te pedir. Primeiro, Abrão, o Diário PCD sobrevive do quê? O Diário PCD sobrevive de você, que nos dá credibilidade com a notícia, e sobrevive dos nossos anunciantes. São eles que nos apoiam. Para estar aqui, nesse momento, nós temos que custear ferramentas para poder trazer qualidade para você de vídeo e de áudio. e isso custa caro. Quem nos mantém? Anunciantes. Anunciantes que estão conosco há muitos anos. Você tem uma empresa? Você não quer anunciar com a gente? Você não quer vender o seu produto para quem nos acompanha? Você não tem interesse em divulgar o seu serviço aqui no Diário PCD? Aqui na descrição tem o WhatsApp que você fala comigo. A sua empresa pode ser uma anunciante nossa. Por exemplo, eu não tenho aqui ninguém que anuncia, por exemplo, que tenha credibilidade na venda de seguro. Seguro de carro. Seguro de vida. Eu não tenho anunciantes aqui que muito segmento pode ser vendido para a pessoa com deficiência e às vezes você fala, mas eu não sabia que eu posso anunciar no Diário PCD. Vamos conversar sobre isso. Você pode nos ajudar como anunciante. Você vai estar com a gente, vai estar conosco lá na Reatec. Lá na feira, no nosso estande. Você vai estar com a gente lá como um anunciante nosso, como um parceiro nosso, como todos vocês são. Então eu quero pedir a vocês, se você conseguir refletir sobre isso, vamos falar sobre isso. Mas uma das coisas que eu preciso de outra necessidade. O YouTube, ele entrega as nossas informações de acordo com o número de inscritos que nós temos. Nós estamos chegando a 26 mil inscritos. de forma orgânica, conquistado com a nossa notícia e com a nossa informação. Mas, a cada duas pessoas que estão me assistindo agora, uma é inscrita, outra não é. Se todos aqueles que nos assistem estivessem inscritos, nós passaríamos de 50 mil inscritos. E as pessoas não sabem que é importante estar inscrito no nosso canal. E como é que faz isso? Aqui na descrição, que eu estou te mandando agora, na descrição, esse texto aí, o primeiro link, é um link que você vai clicar e você vai entrar no nosso canal no YouTube. Se você não estiver inscrito, vai aparecer essa imagem aí. Confirmar a inscrição no canal. Quer mesmo fazer a inscrição no canal Diário PCD? Se você não estiver inscrito, vai aparecer essa imagem, você vai lá e inscrever-se. Não vai te custar nada. Não te custa um centavo. Eu só estou pedindo a sua ajuda para a gente ter o maior número de inscritos. Quanto maior o número de inscritos, maior é a entrega que o YouTube faz. Então, se você estiver inscrito, poxa, legal, agradeço imensamente. Se você não estiver, se inscreva. Se você tiver mais pessoas que precisam acompanhar o nosso conteúdo, compartilha esse link, peça para se inscrever no nosso canal, porque é assim, muitas das vezes, quando você fala Diário PCD, tem autoridade que vai lá saber, mas o que é o Diário PCD? O Diário PCD é um site de notícias, no Instagram, no TikTok, no Facebook, mas o nosso canal no YouTube tem inscritos. Quantos inscritos nós temos? Tem muito picareta por aí que tem canal com milhares de inscritos, mas através de mentira, através de conversa fiada, através de lero-lero. A nossa conquista é com trabalho, com notícia e com informação. E se eu puder contar com você, poxa, vai ser muito legal. Nós estamos vivendo um momento muito legal, sabe? Eu estou empolgado, eu estou feliz. Posso garantir a vocês que eu tenho um cansaço físico, mas eu estou tranquilo demais com a consciência de que a gente está fazendo tudo aquilo que pode. A ANAPCD passou de 300 associados. Esses associados contribuem com 10 reais mensais, no mínimo, e aqui na descrição também tem como você se associar. Só que a ANAPCD está ao lado das principais instituições brasileiras, com os 300 associados. se a gente tiver mil, mil e quinhentos, dois mil, isso vai nos ajudar cada vez mais. Nós temos uma parceria com redes de farmácia que oferece desconto para quem é associado da ANAPCD, que o desconto que tem na compra de medicação mensal é muito maior do que o valor da contribuição mensal. Então, gente, sem vergonha nenhuma, hoje é um vídeo de pedir. É o pidão do Abrão pedindo para você ser parceiro do diário PCD enquanto anunciante, ser inscrito no nosso canal, nos ajudar a chegar aos 50 mil inscritos, que nós podemos fazer isso hoje. Hoje nós podemos fazer isso. se mil pessoas assistirem o nosso vídeo, 500 estão inscritos, outros 500 não. E no decorrer da semana, no decorrer dessa informação, outros também podem se inscrever. Posso contar com vocês? Podem vir fazer parte desse time, além de vocês estarem comigo diariamente aqui à noite em vídeos, nos shorts, no WhatsApp, posso contar com vocês? vem para o nosso time e, ó, anote aí, hein, 20, 21, 22 e 23 de novembro. Esperamos por você na Reatec em São Paulo, na Expo Imigrantes. Grande abraço, obrigado. Ah, e amanhã, 6 horas da manhã, eu estou de volta com a notícia em um minuto. Tchau, gente. Obrigado. Fui. Tchau. Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto